A gente fala agora de um outro assunto sobre pagamento do Pé de Meia, viu gente? O pagamento do benefício do programa Pé de Meia começou nesta segunda-feira e segue até a próxima segunda. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações pra gente. O valor da parcela do programa Pé de Meia é depositado em uma conta poupança do Caixa Tem, criado em nome do estudante. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante. Os alunos receberão as seguintes datas. Nascidos entre janeiro e fevereiro, 30 de setembro. Entre março e abril, 1 de outubro. Maio e junho, 2 de outubro. Julho e agosto, 3 de outubro. Setembro e outubro, 4 de outubro. Novembro e dezembro, 7 de outubro. O programa Pé de Meia funciona como uma poupança e tem como objetivo evitar a evasão escolar, promovendo a permanência dos estudantes nas escolas e incentivando a conclusão da última etapa do ensino básico. Para se manter no programa Pé de Meia, o estudante precisa ter frequência mínima de 80% nas aulas do ensino médio. Caso a frequência diminua em algum mês, o aluno não receberá o benefício referente ao período. A parcela será destinada pela primeira vez aos estudantes do ensino médio da educação de jovens e adultos. Pela segunda vez, a 1 milhão de novos estudantes incluídos no programa em agosto. E pela sexta vez, a 2,7 milhões de alunos que já faziam parte do programa. A Caixa Econômica Federal é responsável pela abertura das contas em nome dos estudantes matriculados no ensino médio público e pelo pagamento de todas as parcelas do programa, com recursos do Ministério da Educação.